Uma coisa que é interessante, a gente estava falando, até foi o tema da nossa live agora há pouco, é como que essa mudança econômica também influi no centro de gravidade do poder na União Europeia. Uma das declarações do chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, foi que o centro de poder europeu estava migrando do oeste para o leste. O que ele está falando? A grande maioria das decisões políticas da União Europeia eram tomadas pela Alemanha, quando o Reino Unido estava junto, era em conjunto com o Reino Unido, e pela França, que são as maiores potências econômicas, tecnológicas, e tem a maior influência política no bloco da União Europeia. Só que com a guerra na Ucrânia, países do leste começaram a ter muita importância, como a Polônia e os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Por quê? Porque esses caras receberam milhares, na verdade, passaram ali pelo menos 5 milhões de refugiados só pela Polônia. Eles gastaram bilhões de dólares para atender essas pessoas, e talvez até mais importante que isso, além de ser o tampão para a crise de refugiados, esses países vinham investindo no setor militar há muitos anos, coisa que a Alemanha e a França não faziam há muito tempo. Então, eles começaram a ter um poder nessa política, um poder de decisão, estão sendo ouvidos muito mais do que eram antes dessa guerra. Eles que investiram em militares, eles que têm, não estou dizendo que eles estão passando a tecnologia, o contingente dos franceses e dos alemães, mas eles, sem dúvida alguma, eles investiram muito em tecnologia militar nesses últimos anos. E passaram a ter uma voz ativa ali na política europeia. Então, claro que tem pessoas que falam sobre a geopolítica real, que esse equilíbrio de poder não vai mudar assim tão fácil, mas com o enfraquecimento da economia alemã, da economia francesa, é possível que esses países do leste europeu ganhem uma relevância muito maior e comecem a ter poder para apitar dentro da União Europeia. Então, esse desequilíbrio econômico também leva a um desequilíbrio político dentro da União Europeia.